Mesmo com árvores derrubadas e ruas alagadas, o furacão Irene passou por Nova York sem chamar muita atenção. Achei que seria pior, não foi tão ruim. Outros nem notaram a diferença. Dormi o tempo todo. E a Big Apple saiu ilesa. Muitos preparativos para uma tempestade que nem foi tão forte, mas acho melhor do que ficar desprevenido. A vida volta à normalidade em Nova York enquanto a tempestade tropical segue seu curso rumo ao nordeste dos Estados Unidos.